Salve, salve família! Tá começando mais um vídeo aí no canal, certo? Hoje vamos trazer o react da música Nós é o Funk Antes de começar o nosso vídeo aqui, mano, pra fortalecer o nosso canal aí, certo? E o nosso crescimento aqui no YouTube A gente precisa de vocês só pra fazer uma coisa Que é o que, vida? Curtir esse vídeo bastante Certo Se inscrever no canal E não esquecer de ativar as notificações É isso Então, macha, vamos ver como é que ficou essa música É o DJJR De maloqueiro pra maloqueiro E aí, doutor, posso te fazer uma pergunta? Você me responde se você conseguir Já faz um tempo que eu tô na minha luta Só que até hoje ainda não entendi Por que quando eu tiro o carro pra fora Na próxima esquina eles vêm me parando Se eu tiro o dinheiro do caixa Tenho que provar com o que é que eu tô gastando Será que era por quê? Quando não tinha Era difícil se encontrar aqui O motivo do porquê que nós não tinha Hoje é o mesmo que me trouxe aqui Nós se mata em troca de trocado Toma prejuízo Sai prejudicável Porque sempre que eu ligo a TV Vejo um irmão meu moê Sei que é difícil cê ter que aceitar Dividir muro com quem vem de lá Calma velho, cê vai ter que entender Que tudo tem um porquê e eu tô pra te provar Que eu vou dar mais valor que você Abre as portas pra não derrubar Olha pra mim e diz o que é que cê vê Que isso aqui nós cansou de explicar Nós é o funk, nós é correria Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista Se é fácil alcançar Nós é o funk, nós é correria Nós tá por aí, tamo em todo lugar Tamo até onde cê não queria Pra nós não é conquista Se é fácil alcançar Mas aí, primeiramente Licença pra poder chegar Desculpa, incomodou Mas esse aqui é o nosso jeito Eu vi de longe onde eu tava Não dava pra escutar Mas agora eu vou cantar Ver se me escutar direito Como cê sente quando eu paro Do seu lado no farol Fumaçando de cavalo novo Com o sentimento de sentar lá no YouTube Vê que os cara que se odeia Acertaram de novo É tanto que eu ouvi dizer O que cê quer ou cê vai ter O que a mente imagina Cê vai lá e busa Hoje tá dando pra escolher GL e AMG Ele é preta, branca, pequena e tá bem robusto E a falha bem mentida Que é só na sobrancelha Não erro no quintal Que é pra também errar na pista Sem cair pra pilantra No crime eles me assemelham Falam que dá na telha Ainda pago a certa vista Eu que já fui menosprezado Desacreditado Distancificado Mas não desabilitado Muito menos descapacitado Tô envolvido e tamo organizado E ele está tacado Mas não me ajudaram Quando andei descalço Quebrado Sem nenhum fiado Se foda, mundão É assim mesmo Na zoa tem vários parceiros Mas quando acabar com essas coisas Cê vê de verdade Quem vê, quem não vê E eu vi Uma meia dúzia de comédia Um tititi Uma pá de ideia Um cê postura na mauguela Querendo se adiantar Um achia chato Sem ideia Que ao invés de paz Preza, presa pra quebrado Preferia mal falar Se foda, mundão É assim mesmo Na zoa tem vários parceiros Mas quando acabar com essas coisas Cê vê, foi quem vê Nós é o funk Nós é correria Nós tá por aí Tamo em todo lugar Tamo até onde cê Não queria Pra nós não é conquista Se é fácil alcançar E sem isso aqui vem Com os pé na porta mesmo Quando eu passei veneno Você nunca me ajudou Quando o meu muito se foi Levou uma parte de mim Os filha do puta Ele falando que ele deu boi Oh, boi Pra que? Pra que? Por que? Que que vocês querem de nós? Favela do original Só queremos soltar voz Quando vê Nós de GL E a por aí Vai se morder Sente só um ódio E a revolta De quem já passou fome É triste saber Que ninguém mais se importa É trata de internet Que vocês gostam Pra essa pergunta Cês não tem a resposta Quanto aos parceiros E o meu que se foi As brisa de loucura Deu tudo essa bosta Sociedade oposta Amo o que cê tem Mas planejando Que dá um tiro nas costas Cuidado é várias propostas Tem doce, bala, lança Muita chota Cuidado que o mundo é diferente Da ponte pra cá E cê por sofrer Me se não cê vai se arrastar E a vida não É um parquinho De diversão, velhinho Sinceridade é uma coisa Que não tem mais por aqui Violência nas quebradas É muita discriminação Vejo pobre cê no tirado De louco Cipo até tomando soco Num enquadro interrogado Porque tem um robôzão Cê tirou da ódio Cê trampa de quê? Calma lá senhor Pergunta ou vou responder É que eu sou trabalhador Não tem por que me ofender É muita coisa nesse mundo Que não deve acontecer Aqui são vários Arrancando pouco Que nós ganha no trabalho Minimo salário pra viver Minhas contas pra pagar Eles não querem saber Só pensa em atrasalado Mas eu vou fazer o quê? Vou cantar meu funk Seguindo adiante Dedicar meu tempo Ser melhor que ontem Eu quero conta meu mano E vou lançar um possante Uma goma pra rainha Sei que não tá longe Mó saudade de um truta Que me faz mó falta Se encontra hoje do outro lado Na minha mente Ele fez moradia Te trombo um dia Meu mano Tiago Um forte abraço Meu aliado Sigo o legado Correndo por nós Daí de cima Vai ter mó orgulho De ver que nos bailes Só toca minha voz Nois é correria Nois tá por aí Tamo em todo lugar Tamo até onde cê Não queria Pra nós Não é conquista Se é fácil alcançar Nois é o funk Nois é correria Nois tá por aí Tamo em todo lugar Tamo até onde cê Não queria Pra nós Não é conquista Se é fácil alcançar Então família Essa deve ser a música certa Espero que vocês tenham gostado Mano eu achei a música sensacional A música ficou muito louca O que você achou? Oxi Teve palavras Já vi? Gente a música toda Do começo ao fim Mano ficou louca Já começou com o caco Ela ia amassando Tá ligado? Falando mano Vários refrão ali Chave Chave Só as verdade Mano 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 Parece ser real Gente que eles estão Gravando o clipe Sabe? Parece que eles estão Menos interrogados Verdade Aí veio Depois veio o neguinho Do cacheta Parte do cacheta Também mano Amassou Fazia tempo que eu não vi O cacheta nessa Tipo assim Nessa pegada de maloca Porque como ele tá Agora lançando a Funk and the beat Parte 2 Então ele tá tipo Uma pegada mais melórica Mais tipo DVD Mais acústica Essas paradas Tá ligado? Então tipo assim Já tinha uma cota Já que eu não via ele Nessa pegada mesmo Tipo de maloca Que eles falam Os bagulhos Entendeu? Nesse estilo Na verdade Fazia tempo que eu não vi O NK Nesse estilo aí De música Certo? E depois Tá ligado mano Não tem que falar Do Cadu Depois veio o Cadu Como? A maçã Daquele jeito Sentar ali Tipo no barraco Daquele jeito Falando os bagulhos Ele mano Foda Aquela parte Que ele fala ali Que a tiazinha Em vez de ficar Perdendo tempo Fazendo uma reza Pra quebrar Ficar perdendo tempo Falando a vida Dos outros Falando os bagulhos Tá ligado? Tipo assim Ficou muito louco Eu gostei demais O Léozinho Sem palavras O Léozinho É top né mano Não tem como O bichão é monstro E o Jãozinho VT Fechou com chave de ouro Aquela parte Que ele fala Tipo Não sei o que No final Ele fala Bagulho dos robozão Que a gente fala Vamos aí No final Rima lá Com o bozão e tal Sem chance Mano Ficou muito louco A batida Ficou sensacional E Olha Essa junção Desses MC aí Ficou muito Gente Perfeita A combinação Perfeita Se você gostou Pra fortalecer nós aí Deixa o like Certo? Se inscreve no canal aí E ativa a notificação Né vida? Isso E assim você vai ficar Bonito de tudo Tá? Fechou? Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo